O que é a liberdade pros parceiros? Naquele pique, todo mundo gosta Começa o et-rap com a mente firma Pois só quem viveu o frio sabe o que é a prisão É só sofrimento, mas que vira de cão E na mão dos mãos brancas é só humilhação É só de um parceiro, o que estamos vivendo é a realidade Não tinha de detento, mas tenho fé em Deus Também é esperança, pois sei que um dia Amiga, a liberdade canta Bate o martelo, inverta meus irmãos Que estão sofrendo dentro de uma prisão Bate o martelo, inverta meus irmãos Que estão em um CDP, ou então a detenção Chega fim de semana, dia de visita Acordo de manhã e fico na expectativa Mas se ela não vem, eu fico chateado No decorrer da semana, a carta eu deixava Chega segunda-feira, de manhã mexe o sol Descemos para quadrita no futebol É vários campeonatos, a roupa para pra ver É de igual pra igual e o melhor vai vencer Bate o martelo, liberta meus irmãos Que estão sofrendo dentro de uma prisão Bate o martelo, liberta meus irmãos Que estão em um CDP, ou então a detenção De frente pra vida eu sei que eu vou mudar Acredito que o amanhã vai melhorar Flashes e fama não é tudo não Amizade de verdade, pulo de coração Soldado da boca, vida louca em geral Onda, muda de vida, esse é o ideal Eu quero mostrar minha voracidade Quando eu andava na simplicidade Um moleque humilde, de favela e descalço Traficava um doce, metia uns assaltos Mas eu mudei, tô regenerado Tristeza, felicidade, estão lado a lado Um falso sorriso, uma falsa ilusão Comando vazia esse meu coração Um falso sorriso, uma falsa ilusão Ai meu Deus do céu, não me abandona não Um falso sorriso, uma falsa ilusão Comando vazia esse meu coração Um falso sorriso, uma falsa ilusão Ai meu Deus do céu, não me abandona não A vida é assim, a vida é louca Tem menor de doze plantado na boca Gerando maldade sem saber qual é o bem Um dia uns vão, outro dia outros vêm Encontra outros ganham, outros perdem demais Tem gente que enriquece com a tristeza e perde a paz Faz a mãe chorar de decepção Esquece do amor, a vida em seu coração E alegria pelos pais, que é difícil de se ter Só aquele lá em cima, é por mim e por você E alegria pelos pais, que é difícil de se ter Só aquele lá em cima, é por mim e por você Um falso sorriso, uma falsa ilusão Comando vazia esse meu coração Um falso sorriso, uma falsa ilusão Mas ai meu Deus do céu, não me abandona não Um falso sorriso, uma falsa ilusão Comando vazia esse meu coração Um falso sorriso, uma falsa ilusão Mas ai meu Deus do céu, não me abandona não Fica na fé, se joga tô envolvido E a fita foi tomada, é só guerreiro no abrigo O time é nem bordo, não aceita a covardia Fica atacado, agoniado com a patifaria Na pura calma, aumento o som, vou prosseguir E é só um divindão, por isso estoma aqui Sempre eu sigo, além eu vou em frente Não ligo o lado errado e que não faz a minha mente Só sabe criticar e tem recalque dos amigos Não sabe respirar o mesmo ar que do bandido É nóis na cena, já tá tudo engatilhado Vacilou, enfraqueceu, sem a fé vai ser cobrado Fica na fé, se joga tô envolvido E a fita foi tomada, é só guerreiro no abrigo O time é nervoso, não aceita a covardia Fica atacado, agoniado com a patifaria É, sou do bonde da fé O guerreiro aqui não gelo é porque deve é Cê tá ligado, vagabundo aqui, quem manda é nóis Na PG cê tá ciente, nós tem uma voz É, sou do bonde da fé O guerreiro aqui não gelo é porque deve é Cê tá ligado, vagabundo aqui, quem manda é nóis Na PG cê tá ciente, nós tem uma voz Tô levantado, vou mandar um papo reto Não tô ligando, nem um pouco pro sucesso E a minha cara é cantar para as favelas Se não gostou, bate de frente nessa ideia Você aí, oi, que se julga o maioral Seu seu vapor jamais vai ser original E a simpatia tomou conta da sua mente Deselegante, quero ver bater de frente Aqui é velho com sombra da maldade Eu tô ligeiro e não me entrega falsidade Não adianta que só tola verdadeiro Só sofrendo, nós somos todos guerreiros Eu quero ver só você Sem conspiração, pra debater Não vai por, pois nós vamos te pegar E o certo é certo, nós vamos te cobrar Vou navegando, eu vou buscar Vou tiro na muralha, pra resgatar O nosso bonde nunca te deixou na mão Eu vou buscar a liberdade dos irmãos Eu vou, vou navegando, eu vou buscar Vou tiro na muralha, pra resgatar O nosso bonde nunca te deixou na mão Eu vou buscar a liberdade dos irmãos Aí, Marcelo, aí acelerado ele chegou todo bandidão, moleque Sabia? Não era nada, desmerecem os irmãos Não tinha nada e foi bater na minha porta Eu te ajudei e você me virou as costas Prêmio safado, não pede por imperar Já entreguei na mão de Deus, é ele que vai te cobrar E aqui se faz, aqui se paga com certeza O nosso bonde entrou em cena O nosso bonde nunca te deixou na mão Eu vou buscar a liberdade dos irmãos DJ Caio Gatinha gostosa Gatinha gostosa De vestidinho você sabe que provoca Quando você passar chama atenção Tu és tão linda essa mais bela a perfeição Gatinha, gatinha gostosa De vestidinho você sabe que provoca Quando você passar chama atenção Quando você passar chama atenção Tu és tão linda essa mais bela a perfeição É uma beleza rara como limpa civil Certeza uma das mais belas do Brasil O rostinho perfeito, curtinho de modelo Eu faço tudo só pra ser seu endereço O seu estilo é sexy, a massa toda mexe Onde tu chega a ver calcada enlouquece Gatinha, gatinha gostosa De vestidinho você sabe que provoca Quando você passar chama atenção Tu és tão linda essa mais bela a perfeição Gatinha, gatinha gostosa De vestidinho você sabe que provoca Quando você passar chama atenção Tu és tão linda essa mais bela a perfeição Uma beleza rara como limpa civil Certeza uma das mais belas do Brasil O rostinho perfeito, curtinho de modelo Eu faço tudo só pra ser seu endereço O seu estilo é sexy, a massa toda mexe Onde tu chega a ver calcada enlouquece Gatinha, gatinha gostosa De vestidinho você sabe que provoca Quando você passar chama atenção Tu és tão linda essa mais bela a perfeição Gatinha, gatinha gostosa De vestidinho você sabe que provoca Quando você passar chama atenção Tu és tão linda essa mais bela a perfeição Infelizmente você se foi e deixou muita saudade Pra todos os seus amigos e pros seus familiares Uma mulher batalhadora Uma mulher batalhadora sempre pronta a lutar Trabalhou tanto de sol a sol Pra gente nunca nada a faltar Sempre ensinou o que é certo e nos deu Com a educação Pra gente ser alguém na vida E ter alguma, alguma condição Quando as lembranças vêm na mente Eu me pego sem pra chorar Mas se nosso Deus quis assim Que a senhora esteja em um bom lugar Oh minha mãe, pra te dedicar essa canção Esteja onde estiver Sempre vai estar no coração Oh minha mãe, pra te dedicar essa canção Esteja onde estiver Sempre vai estar no coração Hoje eu sonhei que estava fora desse lugar Por alguns minutos eu comecei a pensar Várias cenas da minha vida eu vi Tantas coisas eu perdi depois que caí aqui Vários parceiros que eu fechava foi mudando De pouco a pouco foi de mim se afastando Só Deus sabe como eu me senti O ódio e a maldade tomou conta de mim Aquele homem forte nunca vai ser fraco Mas me dizia assim meu companheiro Lado a lado Só não deixa a depressão te pegar Que a liberdade um dia canta E tu se joga desse lugar Um vida louca com o coração partido Mais um mundão, alguém vai pagar por isso Eu tenho o pé em Deus, ele é minha proteção Eu vim a me guiar, me tirar da escuridão Um vida louca com o coração partido Mais um mundão, alguém vai pagar por isso Eu tenho o pé em Deus, ele é minha proteção E aí pequeno, meu parceirão De vez em quando eu chego umas cartas pra mim E no final sempre vem escrito assim Um guerreiro nunca desiste, vence as batalhas E a sua ausência faz mal volta aqui em casa Tô vendo as fotos, pra mim também mandou E meu pivete, nossa como ele mudou Atrás da foto uma mensagem de carinho Que esse ano papai eu comemoro cinco aninho Como eu queria que estivesse aqui com a gente Sua presença é o meu melhor presente É, talvez, essa seja a hora de eu parar Tentar outro caminho, minha melhor a buscar Não é que eu esteja de tudo arrependido É que a dor da saudade é o sofrimento do bandido E eu quero pra minha mãe, novas alegrias Tentar recuperar um pouco da minha vida O merecedor sempre ocupa um bom lugar Tô voltando o mundão, a liberdade vai cantar Um vida louca com o coração partido Mais um mundão, alguém vai pagar por isso Eu tenho fé em Deus, ele é minha proteção Eu guia, me guia, me tira da escuridão Um vida louca com o coração partido Mais um mundão, alguém vai pagar por isso Eu tenho fé em Deus, ele é minha proteção Eu guia, me guia logo mais Tô no mundão E ela cantou Encontrei uma que gosta de mim Encontrei uma que gosta de mim Pra deixar ela da hora Foi mais ou menos assim Encontrei uma que gosta de mim Encontrei uma que gosta de mim Pra deixar tudo de ser certo Pede em din, pede em din Levei no shopping, busquei na favela Mas andei no áudio e também na dopor O chocolate pediu com o penhague O restaurante pediu escargot Melissa da moda, sandália da eco Vila Martini pediu aloe loe Tá voando, ela quer o Renault Pra dar rolê, ela quer o Pernacruz Água de cúmulos, de 12 anos Pediu pra marode, acesso ao vivo Usando a rock, se costa da planet De colo bem De melhores baladas, melhores olímpia Final de semana, que eu curte a praia Manda de gente com meia dorim Final da noite, aniversário do P.K. hein Mas eu comprei uma que gosta de mim Encontrei uma que gosta de mim Pra deixar ela da hora Foi mais ou menos assim Encontrei uma que gosta de mim Encontrei uma que gosta de mim E pra deixar do jeito certo Diamante pra nossa família Aquece, hein Pode aquecendo as naves que nossa balada vai ser tipo top então Pode chamar as garrafas que já tá lotado nosso camarote Chame, só os mano que é foda e as mina da hora pra poder colar E o funk tá rolando soco Parado ninguém vai ficar Quando solta o comboção A novinha vem aquecendo Quebra-te, 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 rebola Os moleque tá se envolvendo Atitude especialista Roteiro de Kif, só um abrigo aliste Embrasado na pista, os moleque pesado Chegou de velocidade Tá 40 graus, ela quer fazer marquinha A lura quer vira morena E a japonesa quer brincar Ruibinha Se a mulher tá feliz Mas como que eu não votar Ela usa e abusa comigo E aqui na balada eu também vou forrar Se tem fiel tem amante Foi na disputa A nós tá bravo A mãe de bala que é amiga Quando a fiel tá do lado Sai pra cruzir da louca Com isso não se ilude mais Lama o bode de gelo Que te energética e o lab solute Deixa ele ir no shopping Deixa ela gastar Deixa ir pro baile Pra tu mutuar Porque a fiel é de responsa Disputa com as amantes Mais ouro, prato e diamante Pra nossa família Menina Me liga Me chama Me pipa que hoje A gente se ama Na cama Menina Me diz que é o amor Então diz pra mim que essa noite Vai rolar um pouco de sedução E depois que a gente se encontrar Nossa noite vira de patrão Já mandei as meninas acelerar Marquei a hora e o lugar Pra gente comemorar Só estourando o xandão É balada, boate, é casa no cuna Tá tudo envolvido pelo som do funk As meninas, mais gatas, bebida na mesa Tava aquecido e também os poçante E pra chamar sua atenção Eu botei pra fora o cordão Exalando o perfume Porque nosso bonde tem disposição Tá ligado, hein? Menina Me liga Me chama Me pipa que hoje A gente se ama Na cama Menina E diz que é o amor Pilotando R1 Cabelos jogados ao vento No seu rosto a Juju Modelo novo, lançamento Perfume importado Ela gosta do 212 E no camarote Bebe o whisky com Red Bull Morda dona ela tá De Cris Maria Queixa Juju Pulo do gato no pé Tá pagando lá pra zona sul E de Leste a Oeste Na Norte Que ela curte a brisa E de vez em quando Pelos mails da Baixada Santista E quando chega o verão Faz maquinha de fio dental Curtindo o papadão Ao todo chiquinho de amaral E não quer namorado Quer uma pegada maneira Pra ficar do seu lado Curtindo a noite inteira Essa garota Tá doidinha pra mexer Beijar na boca Ela quer te enlouquecer E final de semana Ela quer curtição Tomar uma gelada Pegar o camarote Com as suas amigas Curtir a malada E essa garota Tá doidinha pra mexer Beijar na boca Ela quer te enlouquecer E final de semana Ela quer curtição Tomar uma gelada Beixar o camarote Com as suas amigas Curtir a E quando a noite chega Ela quer meca e baladinha Iphone, Facebook Nextel Com as amigas E no pancadão Colar Pro camarote subir Só falta as mina Acerta pra gente Poder sair Nós também tá fechadão Tamo querendo Tirar onda De bombeta e de cordão E no sonata Nós se apronta E no pancadão Colar Pro camarote subir Só falta as mina Acerta pra gente Poder sair Balada noitada Maneirona Com as mina Solteira Quando nós chega Toma o baile de assalto Garçom faz um favor Traz mais um uísque Pra vez e te dá o champanhe Eu vou jogar pro alto Balada noitada Maneirona Com as mina Solteira E quando nós chega Toma o baile de assalto Garçom faz um favor Traz mais um uísque Pra vez e te dá o champanhe Eu vou jogar pro alto Mas o chiquinho tá cantando E nós chama na responsa Mas vamo queimar Vamo queimar Roma ponta Mas vamo queimar Vem final de semana Nas últimas praias Dia de semana Nós tira uma onda Rapaziada Que que cê me conta Vamo queimar Mas vamo queimar Roma ponta Mas vamo queimar Fazer carro do ano Foto da hora Lupa nervosa Acorda bem louca E aí Chester Que que tu me conta Vamo queimar Roma ponta Vamo queimar Mas vamo queimar Roma ponta Mas vamo queimar Vamo queimar Roma ponta É a maior satisfação Escuta o que eu vou falar O DJ já tá filmando Cantando é o Flurinho CH Nosso bonde é pesado Na rima e o rimo mesmo É feliz aniversário Pro meu parceiro pequeno Tô aqui na VDS É maior tranquilidade Faz geral da praia grande Muita positividade Tá ligado? Os moleque é firmeza Os moleque são braço Responsa E aí Bruninho Que que tu me conta Aí não vai dar pra levantar Esse cara chegou Vamo queimar Vamos queimar Vamo queimar Vamo queimar Roma ponta Vamo queimar Queimar uma ponta E aí José Juliette e Onete Bombeta da Roble Camisa da Tommy de Nike no pé Final de semana Nós tiramos uma onda Chama as novinha Pra dar um rolé Capacete na quinta Deluxe Então vê como o bonde Que é a disposição Sabe a ramada especializada Se assalta a banca E assalta a mansão Assalta a bancuba Assalta a mansão Na rodovia Roda caminhão Se o Cassi Se tiver acionado Seguesta o piloto Liga pro feijão Ele se gosta de olho fechado Em minuto e um minuto Ele joga no chão Assalta a banca Assalta a mansão Na rodovia Roda caminhão Seguesta o piloto Liga pro feijão Ô bora hein Aniversário do pequeno O bagulho tá louco hein 24 por 48 O gadinha Seu nado na conexão Fugeteiro mandou avisar Que atracou E é uma goia do budim Atividade é no talento O pó é tipo a caída 99 E os irmãozinho da caminhada Já ligou os braços forte Que a vida já foi da de hoje E o neguinho Como tá? Se liga meu mano Que eu vou te falar Que ele tá de cordão Mochila Radinha E a cá Tá, 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 tá Então temos pistola Então temos arca E os moleque é chapa quente Quente, 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 quente A loja é 24 horas Caralho hein É mais de 5 mil E tamo forte Muito armado Não venha bater de frente E se o Zé me atracar Mas nós vamos descarregar Proto, tó, 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 tó Deixo a chance escapar por entre os dedos Hoje vive se escondendo Tá com medo Não vou viver assim Não, não, não Não vou deixar que a minha vida se conduza pro fim O que eu quero pra você é o teu desejo pra mim Olho no olho, frente a frente Assim eu vou Só com as verdades que eu te digo E vou mostrar que eu sou fiel Eu vou cantar pra toda essa gente Sofrida Mas que passa necessidade na vida Como um dia eu passei Por isso eu não mudo o meu modo de pensar E é com a oportunidade que a gente chega lá Oi, bota as cartas na mesa, amigo Olho no olho Se vier preparado Eu também tô disposto Mantenha a disciplina Passa como milada, hein Não fica chaveando Coisa tampa E checkmate Se a fuga é inevitável Liga a nós a qualquer hora Pega a rapaz que a gente tem que nós se lota Oi, bota as peças na cintura Uh, uh, uh,h, pega o malote e dá fuga Uh, 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 óle os mamé na captura 바ire se envolve nessa cita Se tu não tem capacidade Pois a maior vitória é a liberdade Deixou a chance escapar por entre os dedos Hoje vive se escondendo, tá com medo Não vou viver assim Fogo no teto da grande rouba As bandida fazendo pose Os moleque tudão de outro Fogo no teto da grande rouba As bandida Lá tome, curte lá coxa Bebendo whisky no camarote Red Bull manda em buscar Prosta pro jogo, molecote Pra consumir ou pra gastar Só não parecia ficar Já deixei avisado Esquece do passado E volta o jet no mar De onde o dinheiro vem Ninguém vai saber explicar Fogo no teto da grande rouba As bandida fazendo pose Os moleque tudão de outro É fogo no teto da grande rouba As bandida fazendo pose É na situação que o plano é assim A colheita não vai ser ruim Se pra ti foi bom também será pra mim E como irmão eu fortaleço assim Hoje eu acordei Analisei, pensei, parei Lado a lado com a escuridão Pronto pra cumprir uma missão Não é fácil, porém até então Eu preciso de alguém pra pilotar a fuga Essa vida quebrada Dos becos das ruas A fita foi dada e ninguém me segura Estamos na capítulo Esquina do fundo Esquina do fundo O bonde retornou Somos nós os trivolados Esquina do fundo O bonde retornou Somos nós os trivolados E o que tiver que ser Se brotar na volta pra cantar E o que tiver que ser Se brotar na volta pra cantar Deixa eu perder assim Com o mau pressentimento Vou dar uma volta Andar um pouco pra me relaxar Mas antes eu sair Eu vou me prevenir Não tenho que dar mais Não vou dar papo pro azar E a rua tá vazia O clima tá estranho E lá no morro Só os cara que são do adiante No céu rasga o trovão Tô meio perturbado Hoje é sexta-feira Desde o crime está nublado Com o pensamento em Deus Faço minha trajetória Quem é aquele que tá vindo Na minha direção Tô pressentindo algo Acho que é intuição Um passe falso desse velho Eu descarrego oitão Preciso relaxar É só um conhecido E eu com o dedo no gatilho Pronto pra atirar O que tá acontecendo Eu que nunca fui disso Deus que me ajude Alguma coisa quer me atrasar Pai, me ajude Me dando proteção Eu tô com medo Mas não quero matar ninguém Tire isso do meu coração Glória a Deus Pai, me escute Me protege meus irmãos Que estão no crime Que estão no crime ou preso Lá no sofrimento A escuridão O salva salva lá pra vila do sapo O aras casinha O aras aberto Também é mazato O aras casinha O aras aberto Também é mazato O aras 18 O que fortalece O aras pirata Sem terra O do da gente não esquece É vários manos A procura de um emprego Mas quando ele encontra Batina Somente mó desespero A solução A dor Deu fazer uma fita É cair pra arrepender Ser buscado sustentos A sua família Essa verdade Na minha letra Eu digo Esse é cotidiano De uma favela E seu povo sofrido O salva salva Vila do sapo O aras casinha O aras aberto Também é mazato O aras 18 O que fortalece O aras pirata Sem terra Do do da gente não esquece 300 tiros por minuto E foi sequência De papum Pode chamar os dois Porque já era o H1 300 tiros por minuto Só no ventilador Ai foi tiro pra caralho Que o fuzil até esquentou Feliz aniversário PK E aqui não é o 300 É muito menos o Ferrari Não tamo em Hollywood A que ação é de verdade Alta velocidade Nossa autoperseguição Metemos o Itaú E demos fuga de roupão E os cash Tava lotado O gerente abriu o cofre Ação em um minuto Pegamos todos na lote O alarme foi topado E a polícia foi chamada Com apoio Rolou pro Lio Fora acionada E na troca de tiro No placar nois 10 a 0 Perdeiro pode vestido Chamarão E os M não foi do pé E desacreditou Mas quando o H1 votou Mas quando o H1 votou Meu R15 já se cantou Rolou pro Lio Rolou pro Lio Tiro por minuto Fazer coisa de papo Pode chamar o Lio 300 por minuto Só no ventilador Vai Rolou pro Lio Rolou pro Lio Ganando no print Mas a atividade aqui é no talento Nem se envolve esse túnel No corre geral Tá ligado no procedimento Nós vamos descarregar Ró Tó 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 E 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 nós vamos descarregar Ró Tó 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 Vamos começar sim? Então vem Que o baile tá chapado Mas vamos ali pro lado Ficar junto e misturado Então vem Vem cá beijar na boca Que a noite vai ser louca Quero ouvir Vamos lá Vem Pepita Vem mexer Eu vou te enlouquecer Com som que você se amarra Vem Pepita Vem mexer Eu vou te enlouquecer Com as mãos no chão Remexe Danada Ai que delícia Ver você gata mexendo Tá queimadinha com a maquinha aparecendo Eu sou O personagem da sua fantasia Eu vou Só com você até outro dia Toda cheirosa, pique, chique e elegante De mini saia destacou no baile funk Que eu te seco até umas horas e tu nem percebeu Ela foi ver já tava em cima É agora Então vem Que o baile tá chapado Mas vamos ali pro lado Demorou Ficar junto e misturado Então vem Vem cá beijar na boca E a noite vai ser louca Quero ouvir Vamos lá Vem Pepita Vem mexer Que eu vou te enlouquecer Com som que você se amarra Eu vou te enlouquecer Continua, continua No fim de semana Chega sexta-feira No baile com minha vontade A noite inteira Tem várias gatinhas No meio do salão Mexita, Pepita E o Popozão E para os amigos Que estão na atividade Que fortalecem o baile E deixem a gente à vontade Chega os MC Pra poder cantar E mostrar que o funk Nunca vai acabar Não vai acabar Ocule e lazer Que estão à vontade Nós somos Favela Estão à vontade Nós somos Eu peço a ele Que dê uma trégua Pra vivemos felizes Em nossas favelas Porque aqui no Corro Também tem jogador Atidas famosas Empresário e doutor Gente inteligente E mulheres belas Você também encontra onde? Aqui na favela Favela Orgulho e lazer Estamos à vontade Nós somos Favela Estamos à vontade Como a você Gata Peço para não me deixar Oh gata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás Oh gata Não quero te perder Nunca mais Gata Peço para não me deixar Oh gata O sonho não pode acabar E eu Eu peço que volte Atrás Atrás Oh gata Eu não quero te perder Nunca mais Tudo começou De forma bem legal Eu fiquei com ela Isso foi sensacional Momentos felizes Não dava pra esquecer Carinho, ternura Amor e prazer Eu fiz tudo pra ela Se apaixonar por mim E perguntou a Deus O motivo do fim Não sei como isso tudo Foi se acabar Te adoro Eu te amo E não vai dar pra suportar Pecados, bilhetes Cartas de amor Toda vez que eu me lembro Até da minha dor Abrimos as portas Pra felicidade Portas se fecharam E fizeram uma saudade Eu não vou perder Todas minhas esperanças Só sei que isso foi Atitude de criança Por favor não brinque Com os meus sentimentos Não posso tirar Você do pensamento Na minha casa Chega um recado De repente Que alguém precisa Falar comigo Gente Querendo vá Dizendo desculpas E pedindo Gata Peço para não Te deixar O sonho não pode acabar E eu Peço que volte Atrás Eu não quero te perder Aperta 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 Parceiro Vou continuar Vou continuar Eu sou do bonde Da fé Da fé Da fé Eu jogo pra ganhar Pra ganhar A saudade Aperta Aperta Parceiro Parceiro Não vou recuar Vou continuar Ó nós aqui Eu vou te ligar Segui o caminho Errado Vai ter que aceitar Aguenta firme A vida é assim Guerreiro É guerreiro Até o fim Eu sei que nessa vida Não é brincadeira Tá na correria Você tem muita dor Eu sou do bonde Da fé Da fé Da fé Eu jogo pra ganhar Pra ganhar A saudade Aperta Aperta Parceiro Não vou recuar Vou continuar Eu sou do bonde Da fé O funk É cultura e lazer Escuta o que eu vou Dizer Vai um funk Na baixada Ei Ei O DJ Tá gravando O funk É cultura e lazer Escuta o que eu vou dizer E eu Da rive que Na baixada E SP Na baixada E SP Vou procurando o meu espaço Sem pisar na cabeça de ninguém Como diz o nosso senhor Vou passar o bem Não importa quem Eu só peço para erro E sempre nos ilusir E de defesas pra lutar E que o mal não não atinge O funk É cultura e lazer Escuta o que eu vou dizer E eu Vai um funk Que é nóis Na baixada E SP Na baixada E SP Faz uma vez Vou procurando o meu espaço Sem pisar na cabeça de ninguém Como diz o nosso senhor Vou passar o bem E não importa quem Eu só peço para ele Que sempre nos ilumine Que dê Que defesas pra lutar E que o mal não nos atinge O funk É cultura e lazer Escuta o que eu vou dizer E eu Bair e funk É nóis Na baixada E SP Só mais uma vez Vou procurando o meu espaço Pra ficar gravado aqui ó Mais uma vez Vou procurando o meu espaço Só pra ficar gravado O funk É cultura e Escuta o que eu vou E é Bair e funk É nóis Na baixada E SP E a gente nóis seguiu Sabe como, Duguinha? É o que Vai dar pesado Eu sou do bonde Da vila Alô, João Na pura calma E na tatiquinha Eu represento O bonde das casinha E eu vi Manda pesado Pesado Eu sou do bonde da vila E aí, Caio Na pura calma E na tatiquinha Eu represento O bonde das casinha E aí, Bonique E aí, Paulinho Sabe por que, rapaziada? Pesado 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 Eu sou do bonde da vila Pesado 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 Passarada, só querem te excitar, vou fazer striptease a mulher delira Então nega, strip, suck my dick, olha isso Nega, me cite, eu faço striptease Faltou as nega né irmão, faltou as nega né Dá pra mim, dá 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 o seu bumbum Negar, nenegar, negar, dá pra mim Dá 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 o seu bumbum Negar, 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 negar Sabe o que é? Agora vou te explicar Igual o seu não tem, é difícil de gostar Recheadinho o seu bumbum, todo durinho Parece uma maçã, porque é bem redondinho Me namoras, não vai falar assim Está tudo acabado, vai pra longe Ordinário Dá pra mim, dá 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 o seu bumbum Negar, nenegar, negar Dá pra mim, dá 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 o seu bumbum Vai, nega, assim é que se faz Vai, nega, assim é que se faz Vai, nega, de frente e puto Mexe pra lá, mexe pra lá, mexe pra cá Uh, nega, nega, pode ser, é só azer que eu quero gozar Mexe pra lá, mexe pra cá Uh, nega, nega, pode ser, é só azer quero Quero isso, agora vai Mexe que mexe que mexe que mexe Isso, agora vai Desce que desce que mexe que mexe que mexe Isso, agora vai Oi lá vem cá Puxa o bonde na moral Com Marquinhos, MM, levantando a geral Oi lá vem cá Puxa o bonde na moral Havaia de abril Canal 3 e o canal Te pega daqui, te pega de lá Te pega daqui, te pega de lá Te pega daqui, te pega de lá E o bicho vai pegar Te pega daqui, te pega de lá Essa é uma ideia firme Muito radical O meu bonde é maneiro E apavora o litoral Eu sou cabo de força Eu sou braço direito E na hora H Eu tenho o conceito Agora meus amigos Prestem muita atenção Não tenho medo de morrer Porque meu bonde é Na batida do atabaque Manda um salve pros irmão Pra vir fechar com a gente Cantar esse refrão Oi lá vem cá Puxa o bonde na moral Com Marquinhos e Marcinho E levantando a geral Oi lá vem cá Havaia de abril Canal 3 e... Oh lalalalê Morro do mar a pé E o canal da CDC Eh 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 Oh lalalalá Mas se você for da antiga Joga o dedinho pro ar Quero ouvir Vai! Oh lalalalê Morro do mar a pé E o canal da CDC Eh 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 Mas se você for da antiga, joga um beijinho pro ar Cê liga, chapa quiete, olha eu aí de novo Marquinhos, M&M, 100% cabuloso Junto na atividade, demorou, vem na ideia Mercado e marapé, tá ligado, é nóis a Vera Maior satisfação, tamo junto na missão Vila Nova, CDC, Esquadrão da Pedra e o Esquinão Aqui não tem cipadinho, eu quero ver quem vai É Baixada Santista 03, é nóis que tá querendo vir Vamo lá Ô, lalá, lelê, morro do marapé e o canal da CDC Ô, lelê, ô, lalá, se você for da antiga, joga o dedinho Fogo na bomba, a nossa vida é longa Ajunte a molecada e acende a mara Aca o alombrado e zoa o adoidado com a nova geração É, é, ô, lê, bomba, a nossa vida é longa Ajunta a molecada e acende a mara No alombrado e zoa o adoidado com a nova geração Se passar lá no mercado vai ter que abaixar o farão Abaixar o farão, abaixar o farão Os merda e cagueta a gente apara no serão Que lá vai, se tu botar cá Se passar lá no mercado vai ter que abaixar o farão Abaixar o farão, abaixar o farão Os merda e cagueta a gente apara E lá vai bala Sabe pra onde que eu vou? Eu vou, eu vou, eu vou Pras casinhas agora eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pras casinhas agora eu vou Lá tem maconha, tem feira e até de chavadou Lá tem maconha, tem feira e até de chavadou Eu vou, eu vou, eu vou Pras casinhas agora eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pras casinhas agora eu vou Lá tem maconha, tem feira e até de chavadou Lá tem maconha, tem feira e até de chavadou Aperta mais um, aperta mais um, puxou Prendeu depois passou, pô de marola Eu tô na praia com os irmãos Ouvindo quero um do Bobo do Felipe Boladão Então sente a vibe positiva, energia tá no ar Se tu ainda não fumou, pode em parque vai fumar Esse anaipe aqui da baixada é o clima do litoral Vai, e aqui você encontra o verdadeiro natural E no sol de quarenta graus Na temporada praia lotadona Os amigos lá do São Paulo Vem pra peixer pra tirar uma onda Vai, taca fogo na bomba Então tamo fumar até chegar na ponta Fica brisado e fica boladão E dando risada à toa Chama o Cauã, liga o Cauê Liga o Ravinha e o Mana Luís Traz o Luan, já liga o Léo E o Ravales com ele, tá vindo Vai, o Lom bateu no radinho Convergou e eu vou que vou Só quem passa e dupendo em chás vai cantar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, pras casinha agora eu vou Eu vou, eu vou, pras casinha agora eu vou Lá tem maconha, tem seda e até de chavadou Lá tem maconha, tem seda e tem até de chavadou Eu vou, eu vou, eu vou, pras casinha agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou E aí, colebra? Lá tem maconha, tem seda Lá tem maconha, tem seda Cheio do que as novinha gostam Quer roubar as corolas Quer dar o pião na praia Pra poder me conhecer Muito prazer Vem comigo que eu te levo Tudo outro garoto certo Que é o Paulinho da PG Que chegou no funk assim Sei do que as novinha gosta Quer andar de corola Quer ir pros baile funk Rebolar até o chão Vem com nós então Vem com nós Que é só sucesso Diga outros garoto certo E nós tá tendo a condição Todo dia ela já tá campeão Atrás de rolê Chega o Tissão Com meus parceiros sangue bom Que fecha fechando em várias situações Sempre pensando pelo certo No cadejão não é desejar DJ cai um churro no beat O PG não para de rimar Tranquilão eu mando no sol Você tá ligado que nós se oitalece Um salve lá pro pintoresco Um salve pro mano 2S E o Paulinho tá com nós Churaco até mantebão Que é do tempo das casinha Do boladão e do lol E o Duguinha tá fechado E o Bruno tá também O Marquinho tá com nós E a loucura vem que vem O Rukinho tá com a tropa E o pequeno vem que vem Chama a novinha Pode chamar que nós tem Vem que a novinha gosta É a das Corolla Que dá um pião na praia Pra poder me conhecer Muito prazer e vem Comigo que eu te levo Diga outro garoto certo Aqui é o Paulinho da Peugeot O pequeno comigo assim Sei que a novinha gosta Pois vai cantar as Corolla E é maior satisfação